A caixa ser mais gostosa quando se bebe roendo Apaixonado e sofrendo por uma linda donzela Se torna uma novela quando se ama em segredo Trinta lapadas que eu bebo, são vinte pensando nela O meu sertão tem criado mulata cor de canela É negras minha cidade, está cheia de mulher bela Não revelo o nome dela, prefiro guardar segredo Trinta lapadas que eu bebo, são vinte pensando nela Porque estou apaixonado, é a filha do fazendeiro Ela ama esse vaqueiro, gosta de mim, gosto dela Vai ser a minha costela, seja mais tarde ou mais cedo Trinta lapadas que eu bebo, são vinte pensando nela Trinta lapadas que eu bebo, são vinte pensando nela Trinta lapadas que eu bebo, são vinte pensando nela De manhã, de manhã pego, dou banhação Vou banhação, boto a cela Vou pra o campo e junto o gado, só pensando na donzela Trinta lapadas que eu bebo, são vinte pensar nela